Eu adoro a minha vida Eu tenho irmã e bairro da minha família Adoro o soro que não tiver, mas gosto muito do leão Minha vida é muito radical e meu nome é João Eu adoro o Deus Gosto de brincar Que eu adoro a minha vida E na rede da minha vida A balança Eu conheço um meu pai Ele assiste filmes de arma E joga futebol O videogame, o nome é João Pinto Conheço o Sonic, o Moriço Ele é muito rápido que conheço ele Ele é muito bonito E roubando tudo E o robô de um time que nunca vai pegar Que ele é muito rápido e ele é ninguém Vai cansar até a tinta que não vai correr Mas o Sonic o Moriço vai ganhar Esse cara vai se estrando O cara vai enxergar Na minha casa é muito bonita E eu tenho uma irmã linda Que tem 8 anos Que tem 8 anos Tem uma família bem legal Tem uma família bem legal E tem um Deus Pra me abençoar Sempre vou me relaxar Tem um videogame que tem o Sonic E eu vou encontrar Esse meu irmão Pra me atacar Eu adoro o Sonic E o Sonic o Moriço Com o Sonic o Moriço Com o Sonic o Moriço Com o Sonic o Moriço Orelha Amigos Foi Com o Sonic o Moriço